Música Senhoras e senhores, nós estamos já com o direito penal hoje aqui Direito penal 1, hoje é dia 18 Hoje é dia 18 de... Hoje é dia 18 de fevereiro de 2020 Vamos lá gente, bora! Vamos agora às espécies de normas penais Vamos anotar Espécies de normas penais Certo? São aquelas São aquelas Que Definem as infrações penais E fixam as respectivas penas Infrações penais E fixam As respectivas penas São também chamadas Ponto segmento São também chamadas Ponto segmento Normas penais incriminadoras Penais incriminadoras 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 E No sentido macro São Incriminadoras E no sentido macro São Os tipos penais Certinho gente? Agora para de copiar Vamos entender um pouquinho isso Porque é muito importante Entender isso Certinho gente? Vamos lá Vamos entender isso Qualquer dúvida Levanta a mão Fala um de cada vez Para a gente Os outros colegas também Ouvirem as dúvidas Não se preocupe nas dúvidas Porque a dúvida de você Pode ser uma dúvida inteligente E ajudar a todos nós Certo? Vamos lá Então no direito penal A gente já viu que Vamos lá entender A gente vai revendo Sempre no nível mais elevado Certo? Eu vejo esse ponto agora Vou ver no nível mais elevado Eu estou vendo esse mesmo ponto Que eu vi na faculdade Só que por experiência Estou vendo no nível mais elevado A cada vez que eu vejo um ponto De alguma coisa Eu estudo Eu estou aprendendo É isso que nós podemos Temos que pôr na cabeça Até eu Estou aprendendo Lógico que a minha visão A visão por ter mais experiência É a visão maior Mas vocês estão aprendendo Ao rever Veja só Para garantia Olha só Vamos entender Porque ele estava com dificuldade Os conceitos E eu vou começar a conceituar De forma bem simples Para você fixar Depois você se aprofunda Vamos pegar o simples Para a segurança jurídica Do cidadão O Estado Tem que colocar Tem que colocar Uma norma penal Antes Do cometimento Do crime Ficou claro isso? Né? Isso está no artigo 1º Do código penal No artigo 5º Da Constituição Federal Qual o inciso? 29 mais o 40 Então o que acontece Da Constituição Federal E a Constituição Federal Ao chegar O direito penal Perdão A Constituição Federal Chegou depois Do direito penal Qual foi o fenômeno Que aconteceu? Começa com R Depois vem um R Recepção A Constituição Federal Recepcionou integralmente O direito penal No seu artigo 1º Porque é praticamente A mesma coisa Que ela diz Então não há divergência Há convergência Entendido? Então passou a ser Um princípio Constitucional Gente Penal Além de ser Um princípio Penal puro Separar penal puro De penal constitucional Então por exemplo Matar baratas É crime De um ano a três Professor Martinez Matou baratas Semana passada Ele vai ser punido? Se a lei Começou a estar Em vigência agora? Não Só a partir Da vigência Da lei Os fatos Posteriores Praticados É que serão Punidos Não existe crime Sem pena Previamente Estabelecida Certo? E aí Presta atenção Esse gancho aqui Presta atenção Que vocês vão entender Presta atenção Não entender Eu repito dez vezes Presta atenção Não existe crime Sem pena Anterior Sem lei Anterior E sem combinação De pena Previamente Anterior também Certo? Aí nós vamos ter o que? Para isso O tipo penal Que eu vou explicar agora Ele vai ter Preceito primário E vai ter Preceito secundário Aonde é o preceito primário? A construção O elemento Eu vou utilizar Linguagem mais simples Às vezes Menos técnica O elemento Preceito primário É o elemento Identificador Do crime Então Não pode penal Ou em leis Trabalhantes Em leis Contraídas Então No princípio Vai ficar princípio Artigo 121 Qual é o preceito primário? Ou sim Tirar o elemento Matar alguém A construção O código penal 121 É o preceito Primário Qual é o preceito secundário? As consequências As consequências São as penas Certinho? Esse conjunto Aqui Forma o que nós chamamos De tipo penal Todo mundo entendeu O tipo penal Preceito primário Preceito secundário? Sabe por que vocês Entenderam isso? Pela genialidade O professor Diz que os falam Posso seguir? Traz atenção Posso seguir? Então Por aqui Você pode fazer Uma analogia Com o artigo 1º Do código penal? Sim Que no código 1º Do código penal É o que? Não existe crime Seria 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 Aí vamos para o título A lei está expressa No título penal Está entendendo amigo? Você estava Está entendendo? Aí vem o preceito primário Margar alguém E Que não tenha Que tenha de ter Uma combinação Prévia Com a pena Preceito de Deus A segunda Gente Isso aqui ficou claro? Gente Quem não tem a aula Que não pega esse macete Vai ter dificuldades Acho melhor se matricular em agosto Porque começa Com o cruzeiro Porque vai ter dificuldade E olha Quem não vem a aula E vem depois Vai ser um elemento Não é? Elemento não Cidadão É uma pessoa humana Elemento é do crime Vai ser uma pessoa humana Um cidadão Que vai atrapalhar Todos nós A mim e a vocês As pessoas não podem Estar aqui Sem essa responsabilidade Está entendendo gente? Certo? Então Tipo penal Básico Vocês entenderam? Preceito primário E preceito secundário Vocês entenderam? Vamos prosseguir Legal gente? Agora Norma incriminadora Existem outras espécies de norma Eu não vou dar agora Por quê? Porque se eu for dar agora Vai confundir vocês Vamos pensar só na norma incriminadora O que é incriminação? É aquela que incrimina você É aquela que diz Que uma conduta Está errada É aquela que Tipifica de forma De incriminar Tem outras formas De normas Mas por enquanto Vão ficar na norma incriminadora Legal gente? Então com isso aí Nós estamos Linkando com o artigo primeiro Que vocês já devem estar Com domínio Do artigo primeiro E vocês já devem estar Com domínio também Do que é Essa linguagem Que nós estamos falando Aqui agora Certinho? Vamos prosseguir As normas incriminadoras Que na realidade A maioria Das normas A que está liderando Seria incriminadoras Agora vai escrever Desculpe Vai escrever As normas incriminadoras Possuem Necessariamente Duas partes Dois pontos Na primeira O legislador Descreve A conduta Típica Típica Agora tem uma paradinha Conduta Típica Perguntar a vocês Que já estou usando Uma outra Linguagem Conduta Típica O que é Conduta Em primeiro lugar A ação Ou omissão Ou Omissão 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 Ação É A conduta É E aí vamos utilizar O termo técnico Ela pode ser Comissiva Ou omissiva E depois vai complicar Porque tem umas misturas Entre elas Legal? Ela pode ser Comissiva Ou pode ser Omissiva É a conduta Então Conduta Típica Quando a gente fala Em conduta Típica A gente fala De condutas A entender Comissão É o facer Fazer Certo? E omissão O que seria? O nome Não fazer Você pode utilizar Um termo O nome Não facere Não facere Não fazer Cadê André? Me lembrei Italiano Olha aí Subitivo Não, aí vamos dar Exemplos de crime Omissivos Comissivos Toca Street É um crime Comissivo Ou omissivo Porque houve uma ação Quatro tiros Inclusive eu estava relendo Porque eu vejo muitos casos Eu estava relendo Que eu passei para vocês Fiz um estudo Ontem pela manhã Para passar para vocês Os vídeos Está tudo no grupo já E estava vendo Foram quatro tiros No rosto dela Depois a gente vai ver Psicologicamente Por que ele deu Quatro tiros no rosto Porque ela Era muito bonita Ela Tinha que desfigurar Ela A nível de rosto Pelos ciúmes É triste, né Mas é real São quatro tiros Que ele deu Então a ação É comissiva Vamos imaginar Outro tipo de ação Antes a Denise A Angela Denise Está Não sabe nadar E Doca sabe Então ela vai Para alto mar Lá em Búzios E lá ela começa A pedir socorro Doca Estou me afogando Doca Estou me afogando Doca Estou me afogando Vamos imaginar Que ele seja Uma das profissões Não é o caso Estou fazendo hipótese A gente faz hipótese Que hipótese é uma coisa Que não é A gente faz de conta Que é Para ver como seria Já me ensinava A minha profissão de física Mas eu acho que ele não era Muito certo na cabeça não Mas tudo bem A gente boa Hipótese é uma coisa Que não é A gente faz de conta Que é Para ver como seria Então acontece No caso Ela está se afogando E ele também Tem uma das profissões De salva-vidas Mas não está atuando Mas está É a mulher dele Tem a função De salva-vidas Ele deixa ela se afogar Olha E manda buscar Passa uma água de coco Espera aí Vou tomar uma água de coco E um queijinho Ainda bota Botar o melácio No queijinho Fica tomando o queijinho Lá com o melácio Espera aí Ela se afoga Qual foi a ação Que ele fez? Comissiva Comissiva Ele deixou de fazer algo Do qual ele poderia fazer Para salvá-la Chamar um socorro Tomar qualquer Ou ele como Salva-vida Como Como salva-vida Como nadadorzinho Por ser também A esposa dele Deveria ter ido salvar Então isso aí Vocês vão ver Que também é crime Até agora Está entendido gente? Está bem tranquilo Então quando a gente Falar em conduta típica Quando a gente Falar em conduta típica A gente está falando De que gente? Vamos definir aí Conduta típica Olhando para lá Porque típico tem a ver com Ó Ó para cima Uma ação Uma ação Ou omissão Tipificada Vamos tentar Baixar a linguagem Até é bom a gente Aprender a baixar a linguagem Porque no júri a gente vai precisar Baixar a linguagem Certo? Conduta típica Ação ou omissão De Algo Que está expresso Que está expresso Como crime Vamos lá? Conduta É ação Ou omissão Ação Ou omissão 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 Tem para entender? Vocês aí? Ação Ou omissão Que está expressa Como norma penal Como norma penal No código penal Ou Em leis Extravagantes Penais Certinho gente? Que aí? Todo mundo entendeu? Então Agora você falou A partir de hoje Quando falar em conduta típica Tipo penal Você já está Norma incriminadora Você já está Sabendo Certo? Na aula passada A gente viu que Para uma norma Ser Erigida Ser levada A uma norma de direito penal Que lhe retira A liberdade Ela tem que ser Algo que viole Com que gente Quais são os três pontos? Vamos lá Gravidade Do fato Repercussão Psicossocial Periculosidade Do agente Vamos anotar? Porque você faltou Porque eles já estão sabendo Vamos anotar É bom você anotar duas vezes Não tem problema não Vamos lá Para que Uma conduta Quando eu falar Conduta Ó Eu já estou Entendendo que ela é O que gente? Não Conduta Ela é Ou Uma missão Fazer Ou não fazer Fazer ou não fazer Certo? Então Para que uma conduta Seja Considerada Para que uma conduta Seja considerada Como Crime Ela tem Que preencher Os pré-requisitos De Ela tem que preencher Os pré-requisitos De Gravidade Do ato Aí pare um pouquinho De copiar Gravidade do ato Quando a gente Eleva Para o penal Aquela ação Ou missão Ela é muito Mais grave Do que No direito civil E outro fator Ela não pode ser Ressacida Financeiramente O exemplo Do japonês Que o carro capota Que a gente deu Na aula passada Você não estava Um japonês Passando por aqui Ela estava passando Passando a semana passada Ele passando Vocês estavam saindo Vocês se lembram disso E aí O Cara que vende cana Carro sem freio Mateu O japonês Capotou Salvaram O japonês Ileso Mas o carro Explodiu E o japonês Não tinha seguro O carro custava 650 mil Ela Land Rover Certinho? Não houve Essa conduta Foi um dano material O que é que o direito O Estado Que é equilíbrio Das relações Entre as pessoas Faz O que é que ele faz? Ele tem que Reequilibrar Essas relações Né? Bom Houve essa conduta Você vai ter que Doer no bolso Ele vai entrar Com ação civil Para receber Do dono Da Kombi O valor De 650 mil Para ele Comprar um carro Que ele perdeu Por uma ação Né? Daquela pessoa Que o fez Na parte civil Aí tem o dano material Né? Que vai se dividir Em Dano emergente Para o que você Perdeu no momento E lucro cessante Se o japonês Fazia Fazia Daquele Land Rover Uber Uber E ganhava 3 mil Com aquele Uber Ele vai ter que pagar Também O tempo Que o japonês Ficasse em Uber Até ter o outro Veículo Que ele vai pagar Pagou Financeiramente Acabou o que Gente? Acabou A sua punibilidade Vamos falar Entre aspas A punibilidade Mas se ele Tira a vida Do japonês Tem como voltar Essa vida dele? Não Aí o Estado Oferece Uma Entre aspas Que não é bem Hoje o conceito Da pena Não é esse Ele oferece Um castigo A pena Começa Com o conceito De castigo Depois ela Vem para prevenção Geral Prevenção Especial Ressocialização Reinceção Social Mas não tenha dúvida De que começa A dizer O cara Não pode fazer isso E por princípio Pedagógico De outras pessoas Não faça Porque se um Saísse matando os outros Nós teremos o que? O caos social Então só se eleva Ao direito penal Condutas Que Prejudiquem De forma Grave Gravidade A sociedade As pessoas Em sua convivência Harmônica E pacífica Pacífica E o Estado Certinho? Essa gravidade Ela é Relativizada Porque ela depende De cultura Para cultura Por exemplo No islamismo Coisa errada Evidentemente A mulher adulta Coisa inaceitável Ela é apedrejada Até a morte E as pessoas Que apedrejaram Ela Não são punidas Mas são assassinas Também Não são? São Mas não são punidas Lá Na cultura de lá Não são punidas É um crime grave? É Mas para eles Não Então Então o direito Também Ele é cultural Dependendo Da cultura Ele se modifica O conceito De gravidade O segundo Essa gravidade Ela vai entrar No sentido De lesão A terceiros A sociedade E ao Estado A segunda posição É repercussão Psicossocial Por exemplo Mataram a mulher Com quatro tiros Na cara Caso doca-street Eu não vou falar Muito doca-street Não Porque daqui a pouco Eu estou dando Um arma tanto Para a defesa E para a acusação E aí os alunos Pedem para que eu não fale Vou falar a última vez Mataram a mulher Com quatro tiros Na cara Tem uma repercussão Psicossocial Muito grande Uma moça jovem Mulher Indefesa Bonita Morta Por mais que ela Tenha reagido Não sei se é Proporcional Essa ação dele Eu não vou mais Entrar no mérito Para não dar Arma a nenhuma Das partes Porque na época Vocês já viram E assistem Na época Existia E eu quero que vocês Pesquisem isso A legítima Defesa da honra E no caso Ele utilizou A legítima Defesa da honra Com excesso Culposo Olha só Legítima defesa da honra Com excesso Culposo Lógico que hoje Se vocês forem Para o tribunal Com essa tese Serão ridicularizados Ela está Interamente Incompatível Com as relações Psicossociais Com o tribunal Com o tribunal Com o tribunal Com o tribunal Moraes, filho Também um grande tribuno O pai dele tinha sido um grande tribuno Então foi um julgamento de gigantes Vocês tem tudo ali que eu passei para vocês Vamos E com esses conceitos que eu estou dando de penal Vocês já estão vendo Já estão vendo o filme Já estão vendo conduta, tipo Já veja os fatos Associando mentalmente Aos conceitos que a gente está dando E aí mais um embrólio Se o julgamento fosse hoje Olha o embrólio que envolve O princípio da anterioridade Quero saber de vocês, aciocínio Se o julgamento fosse hoje Demorasse os recursos Se o julgamento fosse hoje de Doca Street Qual a lei que nós íamos aplicar? A lei da lei Porque atual ela é Prejudicial Real Certo? E ela não vai retroagir Para prejudicar Quer dizer, isso eu estou falando Hipoteticamente Que seria impossível Ter acontecido naquela época O julgado hoje Seria impossível Até por questão de prescrição Eu estou falando em nível didático Pedagógico Só para entendimento de vocês Diga meu querido amigo Só para você ter uma ideia Não se preocupe com dúvida Não sabe por quê? Sócrates pegou três discípulos O primeiro disse a ele Que sabia tudo Só podia ficar um Ele foi embora O segundo disse a ele Que não sabia nada Então cabisbaixo Ele dispensou O terceiro disse Que estava cheio de dúvida Quem foi que continuou? O terceiro Cheio de dúvida Quem está cheio de dúvida Está aprendendo Quem sabe tudo Não sabe nada E quem não sabe nada Não sabe nada mesmo Tá bom? Vamos lá querido É o primeiro O agente É aí o legislador Só na gravidade da violação O senhor falou Fez a analogia De um código civil E um código penal Quando a situação Acontecer Na gravidade da violação Essa situação Que o livro tem menos gravosa Isso pode ser tratado Como um código civil Um código civil Quando ela for Mais gravosa Um código penal Um código penal Então está correto Correto Raciocínio É aí veja só E quando também Outro aspecto No código civil Quando ela puder Ter um ressarcimento Financeiro Então quando ela for Menos gravosa Esse ressarcimento Financeiro Puder ser realizado Certo? Por exemplo É Então existe um Diz É existe Quando passa Aí ele deixa De ser tratado No código civil Aí sim Vai ter que ser penal Porque por exemplo Se a TIM Ela lesou você Na sua conta Em alguma coisa Isso é um assunto Que deveria ser Para o código penal Ou o código civil Civil Porque ela pode Chegar lá E lhe dar Os 600 Que ela cobrou a mais E lhe dar Um dano moral De 5 mil Está resolvido? Está Acabou Agora Se a TIM Botou Propositalmente No seu celular Uma bomba E ela explodiu Deu-lhe-guarde E ela explodiu E você saiu Totalmente ferido Isso já não pode Pode ser ressarcido Possivelmente pode Mas terá Que ter também Alguma coisa Criminal Porque houve lesão Saiu sangue seu Não tem dinheiro Que pague isso Materiais E também Na esfera criminal Porque a esfera criminal Por exemplo Por exemplo A família A família de No caso Olha só Para você entender também A família de De Sandra Gumidi Que é aquele caso De Pimenta Neves Ele está sendo Está preso Está respondendo Processo criminal Mas ela entrou também Com o cível Que pode Reparação E parece que ganhou 400 mil 400 mil reais Então Pode correr Os dois juntos Mas não pode deixar Existir o penal Porque a morte Não é Essa cita Porque se não era fácil O rico Chegava Matava E tome aqui o dinheiro A morte também requer Uma espécie Entre aspas Inicial De efeito pedagógico De castigo De prevenção geral Prevenção especial Ressocialização Dos presos Reinceção Mas requer Uma medida mais gráfica Tirar você O maior bem O seu ius Libertades Tirar você A sua liberdade Certo? Entendeu? Aí nós vamos ter O ius puniíde do Estado Versus O ius Libertades Do cidadão É o confronto Que a gente vai ter No direito penal Gente Está legal até aqui? Vamos prosseguir Então Conduta típica Toda vez que falar Conduta típica Agora Não tem mais errado E os demais elementos Prosseguir Depois de conduta típica E os demais elementos Não Aí é Gravidade Você pode abrir um parênteses Né? É Para ser considerado Criminal Para ser considerado Erigido Elevado Os demais Elementos São É Abra um parênteses Depois de conduta típica Você abre um parênteses Isso E periculado Periculado Do agente Fecha parênteses Vamos lá Repita aí com calma Repita aí com ela Com Do agente Gravidade do ato Do ato É Do ato praticado Pela conduta Né? Você já sabe Que o ato tem que ser praticado Pela conduta Dá merda Dá merda Gravidade do ato Pela conduta Tá certo Que viola a norma Né? Que viola a norma Repercussão psicossocial E Periculosidade Do agente Fecha parênteses Em ponto de segmento Legal? Para por aí Agora vamos A periculosidade Do agente Um outro Fator Importante Para que nós Possamos Fazer A eleição Erigir Uma norma penal O status Code Norma penal É a periculosidade Do agente Se Uma pessoa Matar alguém E continuar Impune O que é que ela pode pensar? Pode fazer Com outras pessoas Ela vai Passar A representar Perigo A si própria E ao seio Social Ao meio social Que ela contura Então por esse motivo É mais um motivo Para que ela Seja tirada Do seio social Do meio social De forma compulsória Obrigatória Para ficar longe Para ficar longe da sociedade Encarcerada Porque ela se torna Perigo A sociedade E aí Entra as técnicas De ressocialização E reinserção social Para que ela volte Depois da pena Ao meio social De forma A não representar Perigo Ao meio social Deve dizer O que não aconteceu No caso do O que? Porque não aconteceu No caso do O que? É Não, realmente É a situação Já tinha precedentes? Não Ele foi O que? Ele já tinha Feito O que? O que? É A mesma ação É Então ele entra Nesse particular Por exemplo Um exemplo Para vocês entenderem Um estuprador Quanto mais Incuncursivo Requer A tirada Do seu Ius libertatis Porque ele é Quanto mais Incompulsivo Está fazendo Você vai deixar ele solto? Não tem como, né? Não esqueçamos Que no direito penal Moderno A prisão É a última rátio O que é a última rátio? A última razão De ser Que você puder evitar O encarceramento Do cidadão É bom Por quê? Porque Ius libertatis A liberdade É um direito de cidadão Mas como é cidadão Tem dez estupros Cada semana Ele comete um Tem condição De convívio Em sociedade? Mas nesse caso Essa observação É que o Brasil Tem a pena de morte Sim Em outros países Questão cultural Aí você já tem A pena de morte Que a pena de morte Na realidade Ela é muito criticada Em todos os países do mundo Por quê? Ela pode levar A morte De um inocente E os erros judiciais Dos processos Estão aí E depois que você morrer Não tem volta Então utiliza-se hoje Quem quer uma penação Mais forte A prisão perpétua Porque ela pode ser revista Né? E nos Estados Unidos Você sabe Tanto no Brasil Que o índice E eu não entro Em questão de gênero Nem de rato Mas eu tenho que entrar Porque é um assunto Também de direito penal A população carcerária De negro é forte E você teve o caso Do negro nos Estados Unidos Que ficou preso Vinte e dois anos E depois comprovado Que ele não era Estuprador Era um homem inocente Ninguém paga E eu vou trazer Para vocês também Caso de preso inocente Ninguém paga isso Gente Ninguém paga O Estado não paga não Paga em dinheiro Não tem Perdão Eu estou falando Que ninguém paga não Perdão 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 Eu falei errado Não tem preço Que pague Perdão Eu falei errado Tem preço que pague Se vinte e dois anos E aí se vocês quiserem Pesquisar Eu tenho vídeos Anote alguns pontos Para pesquisa De presos inocentes Faz parte também Da nota Pesquise aí Pó Bote aí Pesquise aí Marcos Mariano Eu tenho mais de Três mil vídeos No YouTube Mariano Eu tenho Marcos Mariano Eu tenho mais de Três mil vídeos No YouTube Pesquisando César Marcos Mariano Marcos Não Pernambuco Olha Não vou nem contar A história dele Para adiantar aqui Porque vocês vão Terrivo Outros Vocês podem Pesquisar Pesquisem mesmo Para vocês serem Juristas Os Irmãos Naves Esse daí Foi na década De 1937 É chocante Viu Esse é chocante Os Irmãos Naves Naves M-A-V-E-S Vígula A escola base Isso aí Clássico Escola base Nunca mais Se sorregueram Nunca mais Se sorregueram Nunca mais Escola base Nunca mais Se sorregueram Nunca mais Ele hoje Vive de vender xerox E a mulher Está com mal de Alzheimer Nunca mais Reconstruíram a escola Nunca mais Acabaram Então a gente tem A gente tem que ter Muito cuidado Na acusação Muita cautela Para não prejudicar Pessoas Tem que ter equilíbrio Muita cautela Não, não No Brasil Estou dando caso Do Brasil Só caso do Brasil Marcos Mariano Irmãos Naves Eu tenho um vídeo E uma aula Sobre Irmãos Naves Nave de nave espacial Só com S no final Araguari Minas Gerais Mas se você assistir Um filme É chocante Assistir esses filmes Para direito penal É ótimo Escola base O monstro Da mamadeira O monstro Da mamadeira O monstro Da mamadeira O monstro Da mamadeira Vírgula Jair Dalbert 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 Moça mamadeira Vírgula Moça mamadeira Vírgula Jair Dalbert Dalbert Vamos repetir Não, não Perdão Eu que errei Ele não muda Amor da mamadeira Vírgula Jair Dalbert Outro caso Dalbert Dalbert Vamos lá Marcos Mariano Vírgula Irmãos Naves Vírgula Está faltando a vírgula O prim-prim da Globo Vírgula Vírgula A escola base A escola base Vírgula O monstro Da mamadeira O monstro Da mamadeira Que é uma mãe Não vou falar Para vocês verem Para não perder o gosto Vírgula Jair Dalbert E agora E agora Recentemente Um borracheiro Bote aí Eu me esqueci o nome dele Borracheiro do Ceará Foi um borracheiro Na internet Vocês ficam pesquisando Vocês vão achar Um borracheiro do Ceará Um borracheiro do Ceará Que foi Que ficou cinco anos Considerado como estuprador E foi Inocentado Inocentado Certinho? Certo? E por aí Lá vai gente Caso de preso inocente Vamos lá Aproveitando os casos De preso inocente Vamos aproveitar Para fazer um link Eu dei um ponto aqui Nesses dois princípios E principalmente Neste princípio O devido processo legal Que é o princípio Que tem Três abrangências Certo? Não precisa copiar Só para decorar Que é a pena O devido processo legal Tem três abrangências Certo? 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 Penal Processual penal E constitucional penal O que é o devido processo legal? Certo? O devido processo legal É o direito Que todo cidadão tem De que Tenha Um processo Que entre Tanto a defesa Tanto o território Direito ao advogado Direito a Recursos Certo? Para provar Sua inocência Em primeiro lugar Em segundo lugar Estou capiado Vocês vão só captar Em segundo lugar Para que A pena do Estado Não seja Desproporcional Ao outro princípio Nós vamos estudar A culpa A eternidade Já tem que ser Proporcional A sua culpa Certo? Se um crime De uma quadrinha Três pessoas agiram Um escuprou Uma salva Um escuprou Outro matou As pessoas Outro feriu E o outro Só que colocaram Cada um vai ter Tem que ter uma pena Individualizada Outro tecido Individualizada Quem só que colocaram Tem que ter uma pena De nada Quem escutou Uma pena Quem matou Duas pessoas Uma pena Também razoável Quem matou Um tiro só Quem matou Um símbolo Nove O Estado Não pode usar Sua força Para penar Vocês Formar O princípio Proporcionalidade Dos lados Que vocês agiram Gente, Deu uma beleza aí? Sim É muito importante Que vocês Fiquem Essas ideias Até só Um momento Para o Júlio também É que nem a tua cara Que eu falo Um caso De um 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 Vai e mata Cada um Se sofre Uma pena Vamos prosseguir aqui Gente, Até aqui Está legal? Está vendo aí? Se vocês vierem As aulas Todas as aulas Tirando as dúvidas Comigo aqui Vai ficar Dúvida ainda Mas vai ficar Mais fácil Para vocês perceberem Agora se não vier Vai ficar difícil Né? Aí começa Tudo em agosto Que é melhor Facilita até O nosso trabalho Vamos lá Prosseguindo Prosseguindo Não As penas Elas podem Se comunicar Ou não Mas eu acho Que neste caso Ela não deveria Se comunicar Aí nós vamos Entrar na Interpretação Subjetiva Da justiprudência Tá? Eu penso Meu pensamento Aí nós temos O caso Que vocês quiserem Estudar também Pesquisar Porque direito penal É leitura É pesquisa Só conceito Aqui em sala de aula O caso de Carandiru A chacina Em casa de Carandiru Foi o que os advogados Alegaram Quem deu os tiros Quem deu dez tiros Quem deu um tiro E será que alguém Deu tiro e não atingiu ninguém? Na chacina Algum policial? Aquele policial Que deu tiro E não E não atingiu ninguém Nós já vamos Para outro conceito de direito Foi uma tentativa De homicídio Aquele que deu dez tiros Né? Numa chacina Já pode ser considerado Um crime hediondo Aquele que deu apenas um tiro Já podemos considerar Um homicídio Mas sua pena Tem que diminuir A pena vai ser proporcional A sua culpabilidade A sua conduta E aos seus atos Entendeu para entender gente? Então você não pode Generalizar a pena Porque senão Você estará cometendo injustiça E se você tiver A balista Ela vai dizer Que não sai Vai Foi por isso Que essas condenações genéricas Elas não podem ser É porque há O que se sustentam Cada um Tem a sua forma De atingir Aquela situação Deu prender aí? Até aí gente Vamos prosseguir Ponto seguimento Aí você bota um novo parágrafo Aí para começar Um novo parágrafo Os demais elementos Os demais elementos Não entendi Vamos Se o tomar café Ele relaxa Ele dá uma Não neurose E a gente vai fazer devagarzinho Está tudo beleza Vamos tomar o café Legal? Não estresse Não se preocupe E não pressa Pressa é inimiga Do estudo Estresse também Estudar sempre Programado Nós temos todo o tempo Agora para estudar tudo aí Agora não pode parar Parou Aí complicou Né? Vamos lá Aí fica em agosto Os demais elementos Necessários Para a consideração Criminal Podem vir Como Como Aumento E diminuição de pena Vírgula Esse é um assunto muito bom Direito penal Aumento e diminuição de pena Aumento e diminuição de pena Vírgula Privilégios E qualificadoras Dentre outros Certo? E qualificadoras E qualificadoras Dentre outros Certinho? Vamos entender isso? Não precisa Nesse momento Se aprofundar Vamos só entender O conceito Vamos lá Aumento e diminuição de pena Aumenta e diminuição de pena Está bem claro Que tem dificuldade Então você vai ver Alguns momentos que Aumenta-se a pena Quando Você matou alguém E essa morte Foi plural Vou dar um exemplo didático Sem me aprofundar Porque esse é assunto Do direito penal Mas tem que ser Da direito penal Então você vai gravar Diminui a pena Se você Deu socorro a mim Praticamente Privilégio E qualificadoras Vamos lá Privilégio Que seria privilégio Aí não está Se tentar Vírgula Se tiver privilégio Certo? Não vou aqui fazer Aumenta Para a defesa Ele vai causar Assim Privilégio Após Uma injusta provocação E aí nós entramos Já falou com ele No ramo da subjetividade Para ele Uma injusta provocação Uma coisa para mim Uma outra para você E aqui o direito Ela gostou do que é isso Por exemplo No caso Por exemplo O que nem se você Descordar Ele pode descordar É só para a gente Prevalor Ela provocou ele Dizendo que Ele estava Contabilérico Entendeu? Que era um dirigido Não queria mais ele E coisa e tal E aquele problema É aquela injusta provocação Que tem uma violenta emoção E aí no caso Do discípulo Tem que ser Elefante Com alguma moral Ou social Ou Você se enquadraria mais Com a discussão Então ele Impelido Por aquela injusta provocação Desfere O problema dele São os quatro tiros Eles referenciam Só os quatro tiros Bem localizados Bem localizados Então vamos imaginar Que o presidente Ele era um tiro Após uma injusta provocação E o estado Demonstante Foi provocado Por exemplo Eu tenho um caso De um rapaz Que recebeu Do juventório Uma pessoa Cobrando por ele Ele tem muita Deferência pela mãe De um rapaz Na discussão Contra esse agulho E o filho da laca Porque ele tem Ele naquele Era na Aquela emoção Que foi daquele Desse cara Mas também é difícil Porque ele pegou O rapaz Pegou uma corda Naquela Que foca Para as Pesias E André Ele vai contar Então ele tem Que ser uma tarefa Mas a pessoa Não fala assim Uma corda Uma pessoa Não vai Ler Tem santão E só tem uma corda Defeição Eu tô assim Não é só Eu tô Meu bom Chegou Eu tô Pra melhorar A circulação A circulação Se foi melhor E depois Pegou O meu bom O meu bom Disfarou Saímos Sete Tires A Logo em seguida Tem que ser Um momento A proporcionalidade Da A proporcionalidade Da agressão Que há A sua Ação Né E o bom Aí nessa Indústria Provocação Ele matou Nesses casos Nós temos Uma espécie de privilégio Quando você Inclusamente provocar O mal E as qualificadoras O privilégio Diminui A pena As qualificadoras Ao menos A qualificadoras Seriam por exemplo Você virando O trânsito Lá O cara Deu Fechado O trânsito E o Pelo Porque você Não disse nada A ele Tô 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 A traição A encoscada Né Impossibilidade De defesa Da vítima São qualificadoras Que aumentam O privilégio Diminui Então ele É dele Aí eu vou dizer Seu sério Deu Não sei Entendido Eu também Deu Seu sério Mas Não sei Entendido O pai Que vem É uma filha Sendo estuflada E Naquele momento Ele O Suprador Sai Certo E Ele Começa A caçar O Suprador E a noite o ponto do suprador e marca o suprador. Elefante o valor moral e social que caracteriza no ar. Entendeu? De maneira? O que é que você esqueça esse conceito? Legal, gente? Ficou lúdia até agora? Ficou legal? Quando eu falar típica, eu não já sabe, quando eu falar o que é? Uma luta típica que vocês também no seu lugar sabem. Certo? Agora vamos agora aos pontos importantes para inspirar a cada vez. Quando eu falar em quatro, a típica. Cadê o outro marco? O outro marco? Ué, olha. É o contrário do típico. Quatro a típico, meu amor. O que é? A pessoa comete por ele sem saber que aquilo é sem saber. Quatro a típico. Quatro a típico. Vamos lá. Fato típico é aquele que tá típico penal com preceito primário e preceito secundário. Não tá na lei. Não tá na lei. Já não tá na lei. Fica tão simples que você não ouve. Não tá na lei. Qual é o negócio mesmo? Não tá na lei. Não tá significado na lei como um crime. É patatífico. Crime. Patatífico não é crime. Não tá na lei. 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 Patatífico não é crítico. Não tá na lei. Arte. Arte típico. Não é típico. Só é crítico os fatos considerados típicos. E é onde é que vocês montam os fatos típicos. Onde é? Vamos lá. Os fatos típicos. Onde é? Na lei. Na lei. Através do pódio penal. E leis penais extravagantes de trato de crime. Por exemplo. Em racismo. Em tortura. Aí tem a legislação especial. Na aula. Legislação especial. Que trata de crime. E faz com os fatos típicos. Pega em tempo. Ficou legal o Geschick. Falta novo. Novo cafézinho. Dez minutos. Dez minutos. Pra relaxar. Trata. Retirar chefe. Um designed garota de reticirar Umsized de granted E Т inc É, 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 é É, 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 é Pessoal, vamos Vamos continuar aqui E já fazendo a revisão Que foi na aula passada Direito, na realidade, direito penal Ou criminal, ele é um só Dividido didaticamente Em Dois direitos O direito penal e o direito Processual penal Certo? O direito O direito penal Ele é, direito penal Ele é Substantivo, né, substancial Ele é substancial Material E estático Legal? Legal? E o processual Ele é instrumental E dinâmico Legal? Por que essa diferença? Nós estamos estudando direito penal Aqui, penal 1 Vocês vão estudar processual Penal 1 Depois Mas pra vocês não sentirem dificuldade Em processual Penal 1 E pra vocês serem a base do direito penal Nós vamos linkar O direito penal Com o direito processual Como vamos linkar O direito penal Com princípios constitucionais Porque se não tivesse link Você não está aprendendo nada Por que que o direito penal Ele é Material? Porque é matéria, né? Essência Substancial Porque É A substância, né? E por que que ele é Estático? Por que que ele é estático? Você vai pegar ele Naquele momento Se eu tiver mudança Depois Ele está tipificado na lei Isso Estou gostando, ó Tipificado na lei, ó Está vendo? Está vendo que eu disse Que os melhores discípulos É aqueles que têm dúvida? Está vendo? Estou gostando Tipificado na lei Tipificado na lei É o que? Que está tipificado na lei Vamos ver se vocês já aprenderam A Conduta A conduta Está tipificada na lei E essa conduta Tipificada na lei Ela vem Para se enquadrar Do tipo Legal, gente? Estou gostando Estou gostando de vocês Estou gostando Agora, depois Quando eu aprovo A Martínez Aprovou todo mundo Ora E se a Martínez Aprovou todo mundo Tem duas coisas Que estão em jogo A primeira É a genialidade Das aulas de Martínez A segunda É o talento A competência Dos meus adultos Lógico Ora Eu vou reprovar Quem merece Ter a lavagem E se todos Passaram Para passar Aqueles que eu estou dando a falta Eu não vou de juízo Ou de inclusão Mas é já para chamá-los Para conversar em agosto Certo? Podem vir aqui Ajudar E eu vou tentar Conversar oficialmente Vamos lá E o passado É Exato Por quê? E aí Eu vou com todo respeito A senhora A senhorita Mas a gentilidade Eu vim falar É como se fosse a bolsa vítrea Sexualmente Ela é estática Quando ela começa a namorar Quando ela começa a namorar Todos nós aqui No artigo 21 Nós somos estáticos? Não é artigo 21 121 É Nós somos estáticos Todos aqui Você é estático no artigo 71? Você pode perguntar isso Uma festa de criança Você é estático no artigo 71? Não 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 Você não é estático no artigo 71? No fórum penal? Você é ou não é? Sim Você é? Você é? Eu sou o defeito da situação É o defeito da situação É o defeito da situação É o defeito da situação Acabou de conversar o brinco? Sim Porque eu sou estática É A senhora Move-me do artigo 71 Mas ela já matou alguém Mas ela já acabou de conversar o brinco agora Até aquele filho de um ano ou de um ano Ele já percebeu? Fora disso Nós teremos que sair aqui agora Para oferecer Uma notícia de a crie Está perdendo? Você é estático Quando você não cometeu crime A partir do momento Que você cometeu crime Que é o tipo penal É o tipo penal Do artigo 121 A partir do momento Que você cometer esse crime Você já não é mais estático Você já é dinâmico Por que? Desculpe, querido Por que que você Mas, saúde é, né? Desculpe, querido Não, saúde é Porque você vai A partir daquele momento Que você cometeu crime Você vai estar dinâmico A partir daquele inquérito policial Você vai ser denunciado E vai ser processado Por artigo 121 Quem é que mora o processo Do artigo 121? Qual o direito? Processo Não é Legal, bem, bem Ficou claro? Todos nós entendemos Essa situação Com picodura Não tem mais dúvidas, certo? Então O estático É quando você não faz nada E se você não cometer Crime nenhum Perante as leis penais Você está em que situação? Estático Estático Só vai ser processado Se você tiver Pelo menos a acusação De uma possibilidade De você ter cometido Algum delito Certinho, gente? Isso aí? Aí nós vamos A nossa página aqui Justamente Para mostrar a vocês Na página 44 Que ela tirou xerox E nessa página 44 Vai explicar a vocês aqui Vamos lá Vamos anotar? Para aproveitar o gancho Está na xerox Mas eu vou anotar Para vocês anotarem só Ela tirou agora Mas do que você tirou Você tira para lá Depois da aula Você pede a menina Para tirar E botar na minha página Ah, certo Da sua xerox Certo Direito penal Substantivo E adjetivo Está na página 44 De Vitor Gonçalves Aí vamos anotar Substantivo e Adjetivo Adjetivo é a mesma coisa Dinâmico e instrumental Direito penal Substantivo Ou material Direito penal Substantivo Ou material É sinônimo De direito penal Objetivo É sinônimo De direito penal Objetivo Ou seja Ou seja Ou seja Conjunto de regras Vírgula Normas E princípios E princípios Que se ocupam Que se ocupam Da definição Das infrações penais Da definição Das infrações penais E da imposição De suas De suas Consequências Consequências Imposição De suas Consequências Vírgula Quais sejam Dois pontos Né Penas Ou Medidas De segurança De uma paraquim Que eu tenho que explicar Para vocês também Gente Nessa fase Só precisa Conhecer o básico Vai aprofundando Com o tempo Tranquilo Inclusive Para o júri também Que vai ter O júri é bifásico Tem alguém Sem instrução E tem a sessão Do júri Só precisa O básico O resto É a desenvoltura De vocês Nas teses Que vem do talento Individual de vocês Não vou fazer Uma exigência Questão de direito penal Acima Das possibilidades De vocês Que seria Uma covardia A prova Tenho que apertar Para que vocês Saibam os conceitos Para o exame da ordem E para o ENAT Né Mas no restante Nos trabalhos Vale o empenho Vale a dedicação Vale o interesse São fatores Que também São avaliados Positivamente Alunos Que não vem a aula Tem empenho Dedicação Interesse Tem gente Zero Empenho Dedicação Interesse Zero Gente Vamos lá Alguns conceitos básicos Gente Vocês estão vendo Que quem vem a aula Depois de hoje Para pegar Vai ficar difícil Vai ficar complicado Eu mesmo Eu mesmo Eu passo a 24ª Eu passo a 24ª Pós-graduação E o doutorado E o doutorado 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 E na universidade Eu aperceiçando a gente A consciência do alto Na universidade Agora Envolve o tradutor Quando agora A faculdade de medicina São Paulo Eles dizem Que a gente faz As matérias Né Depois A monografia Eu já apresentei Já passei E aí Uma prova Tudo geral Essa prova Eu já virei Dois vezes Por falta de tempo De estudar Eu já virei Consenso Quando eu conversar Com uma pessoa Que a psicanálise Nenhana Ele é gente boa Fique boa E é que isso É velho Ó Cheio Ó Caralho Mas marquei o dia A gente sempre abriu E agora Não vou colocar Eu vou fazer Quero contar Para vocês Né Para estudar Com a análise De um dia Da meio Passar De um dia A gente tem Que passar Qual é isso De um dia Entendeu Então A gente tem Consciência Das coisas Que a gente tem Né E se ela está Passando Para uma mulher Ó É polêmica É difícil Para mim É chato Para mim É Mas eu tenho Que fazer É um título Muito importante Eu tenho Que fazer Né Concordo Vamos lá Duas coisas A gente vai entender Agora para copiar Por isso Quem não vê as coisas Agora Reconhe Não vê mais Não Vem assim Para mim Não se É passar Pode fazer Amizade Pode fazer Um ano Assim Uma catéria Ajudar Que a gente Não sobre Mais conversar Oficialmente É Legal Porque vai Estar Voando Vai trabalhar Você Vai trabalhar A minha Para a doutrina Não tem nada Ainda para o júri Não Já Para a semana A típica Já Para o carnaval Vamos dividir As equidades E trabalhar Não tem nada Para o júri É Ah, porque se eu deixar a mão de vocês, a igreja que eu sinto é melhor que eu vou fazer uma equipe de defesa, equipe de promotoria, que a gente tem um juiz, temos um juiz, doutor Aníbal, é a baú, vai conversar, vai conversar, vai conversar, mas dizem que tem mais gostoso conversar com o cabelo pela vida. Aqui mais gostoso, né? É aquele prazer diluído do inconsciente, e que se derrama do seu ego, na sua consciência. Mas vamos lá. Então, vem o doutor Aníbal, que é um advogado amigo meu, que adora ser juiz em júri, eu estava nobre, ele estava insatisfeito, ele vem para o juiz não ser da sala. O juiz, se fosse eu, o professor de vocês, eu vou ter uma decisão que desagrada o mar, desagrada o mar. Acosta aqui, não é que eu quero ver a gente, eu só venho aqui filmar os conselheiros, falo nada. O juiz, ele comanda do bando. Se ele faltar, os assistentes, ele vai ficar a subir, tá legal? Mas ele vai fazer o dia todo o dia, certo? Se for, não diga a menina, quer trazer uma busca para a santa e linda, para quem quiser trabalhar aqui, para o padrão de volta de street, vai ser bem legal. Vocês vão adorar. Façam isso, vocês vão adorar. O aprendizado vai ser. Quando vocês chegarem no processo penado, com o penado 4, eu quero que vocês venham me agradecer. O segundo, porra, mas foi tão legal fazer com vocês o que eu fiz, sem pausão do gesto, uma forma de vocês tomarem o conhecimento. Então, já comece a estudar o livro, que é o Antônio Lins, que fala sobre todos os mundos indígenas. Já começa a ver os fatos. E eu vejo essa teoria que eles estão estudando aqui em penado, tá legal? Vamos lá. Duas impressões agora. Não precisa copiar. Vamos entender. Pena e medida de segurança. Já falou? Você sabe o que é pena ou medida de segurança? Vamos copiar agora. Quando eu copiar, eu falo. Pena e medida de segurança. Sabe o que é pena e medida de segurança? Alguém sabe? Eu sei. Acho que sei. A pena, você vai ter que começar a ser fechado, seria aberto. E a medida de segurança, você nunca começa, você nunca começa a cumprir. Você nunca vai cumprir o regime fechado. Seria aberto, seria aberto. Enquanto que o crime é o regime fechado, sempre aberto, você começa a cumprir. Quase você chega lá. Quase você passou pertinho, velho. Mas valeu o recurso. Valeu o recurso. Valeu. Vamos lá. Valeu o recurso. Tá. Ele tá lá. Ele veio bem. Mas não chegou a conclusão. Pena. Em tese. Rapaz, olha o telefone meu que toca. Porque se fosse pra ganhar 100 reais cada ligação. 10 reais, tá bem difícil. Todo atual. Entendeu? Assista aí. Aí a resposta da história. Olha lá. Presta atenção. Pena. Gente, pena. Olha lá. Pena. Como ele falou. A pena pode ser em regime fechado semiaberto. Depois eu explico a vocês. Só decora agora. E aberto. Essa é a pena. Essa é a pena. Certo? A pena pode ser de multa também. Tá. Pode ser a prisão simples. Mas agora decora só isso aí. Tá. Essa é a pena. O que vem a ser a medida de segurança. A medida de segurança. A medida de segurança. A medida de segurança. É quando você for considerado. Vou usar o termo mais popular. Não tem. Não. Quando você for considerado louco. Pronto. Não. Não tem várias do termo mais popular. Não tem que ter cuidado. Não tem tanto. Malouco. Depois eu vou usar o termo. Mas vou utilizar para aprendizado. Louco. Esse louco ele vai pro? HCT. Que é isso. É bem simplesinho. A gente vai aprofundar isso aí. Tá. Eu só quero. Acorda. Não é bom decorar. Vamos mudar o termo decorar. Fixar. Fixar. Mas depois vai entender. ele vai para o HCT, que é o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquial. É um conjunto de contravenção, né? Não, ele é considerado, quando eu falei, é um conjunto de contravenção. É um conjunto de contravenção. E aí a inflação penal pode ser pena ou contravenção penal. Pode ser clima ou contravenção penal. Mas é preciso que vocês tenham esse conceito. A gente vai aprofundar isso aqui, tá gente? Um louco, ele vai para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquial. Hospital de Custódia e Tratamento Psiquial. O caso famoso da Maria que eu trouxe nos meses passados, posso trazer de novo, o Dr. Valdemaral. Ele deve ser de Mateus Meira. Quem quiser pesquisar, a gente vê que pesquisa. Mateus Meira, o atirador do choque, pode ver. Mateus Meira, o atirador do choque. Sexto ano de medicina, com a minha dele, ele trabalha também. O povo também trabalha todo, pai médico. E ele entrou no cinema e me traiu as pessoas com carinho de paz em São Paulo. Depois ele foi ordenado lá, veio para cá. E agora ele está a pagar certeza. O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquial. E ele, ele foi considerado esses locos aí como iniputados? Foi considerado, aí nós vamos no hospital ter usado. O louco é considerado o iniputado. Iniputado. Mas nesse caso, e no caso dele, não está sendo iniputado? Está sendo como iniputado, a nível de medidas de segurança. Há uma polêmica muito grande, e a gente vai ver aqui. Esse assunto é uma coisa mais, né? Há uma polêmica muito grande, se na medida de segurança eu estou fazendo uma pena para ele, uma punição, ou eu estou fazendo um trabalho para ele. Ele está na hospital, mas está na hospital de forma compulsória. Ele não pode sair, não pode fazer nada. Então, é uma pena ou é uma terapêutica? E por quê? Porque ele representa o terceiro critério que nós temos aqui. Qual é o terceiro critério para uma perigosidade para uma gerente de uma cidade maior? Ele representa essa perigosidade para quem? Para a nossa sociedade e para ele mesmo. Porque ele pode tentar impedir alguma pessoa na sociedade, mas você quer matar ele? E, gente, o Estado protege quem? Os Estados atendem a todos nós. A ele também os fatos atendem. Então, ele é retirado da sociedade, não por um castigo, não por uma pena. Tem uma perigosidade que é mais uma prevenção, porque ele representa o terceiro pilavo direito. Qual é o terceiro pilavo direito? Peligulosidade do agente. A peligulosidade do agente, ele pode estar na rua, morir com alguém, alguém morir com ele, e ele morrer, ou ele matar. Então, o Estado tem que proteger. Qual é o objetivo do Estado? A paz social. O convívio social. Que a senhorita possa ir para sua residência e voltar em paz e segurar. Esse é o objetivo do Estado. Então, ele representa o terceiro pilavo. Perigulosidade do agente. Aí, ele entra no terapeuta. Ele troca. Porque lá está o remédio. Lá está o terapeuta. Por tempo determinado. Por tempo determinado. Por tempo determinado. Porém, não pode ficar mais de agora pela reforma. Indeterminado. Indeterminado. Mas tem o limite. Tem o limite que é o tempo máximo de, para alguns ordenadores, de encarceramento. Para outros ordenadores, o tempo máximo, se ele fosse imputado de prisão, que ele recebesse. E, págino, para vocês. E aí, eu gostaria de fazer uma proposta para vocês, seriamente. De uma experiência que nos tornaria famoso. Todos nós ficaríamos famosos, mas fantástico. Ele precisa se reinserir na sociedade. O tempo dele já passou de ficar lá no hospital de custódia de tratamento. Entendeu? Já passou o tempo dele. Ah, ele tem muito interesse. Já está estudando o limite direito. E a ideia minha é trazê-lo para essa turma aqui. E a gente recuperar o tempo passado. Não estou com vontade. Como pessoas. Não é uma ideia interessante. Não é uma ideia interessante. Trazer para cá. Com certeza. O sujeito não quer trazer. Bom, veja. Aí, outra questão importante. A lei antiga. Olha. Outra questão importante. Já na legalidade. E já na legalidade. Na retroatividade da lei maternética. A lei antiga. Dizia que o tempo máximo de encarceramento é 30 anos. E por errado, o livro é colocado no HCD de 30 anos. Não foi dito. Até aí. A nova passou para cair. A partir do dia 23 de janeiro de 2020. E aí, como foi lá antes. Qual é que vai ser comunidade? A nova não vai retojir para trás de cá. Retrojir esse ponto para medenciar. Está entendendo? Isso é um artigo primeiro. Um artigo segundo. Do código. Do código penal. Que nós já estamos aprendendo. Mas só quero comentar a alcançar. Ele é um artigo comum. Um artigo doЕ terapia. É. Ele fala sobre terapia. É uma regração. Tem uma alumna minha da outra. Tem uma alumna minha da outra. E o próprio artigo do Andal dadrúntico da?" E o que pode levar a gente para dar a nossa técnica. E uma alumna minha interneira da outra faculdade. E aí, com o vigilado, ele fica no andado totalmente escuro. Só para estudar, tudo é que ensina direito, sociologia, ninguém vai ficar assim. Certo, certo? Vamos lá, infelizmente, essa doença ninguém está livre, né? É um psicopatologia, certo? Então, entendido esse ponto aí, pena de entender a segurança. Vamos agora para o ponto que ele tocou e eu tenho que falar também. Depois eu vou voltar a isso com conceitos mais profundáveis. Se tem um prazo para poder interminar a foscória do lado da lição, mas não tem que ser determinado? Não, não tem que ser determinado. Tempo indeterminado para a terapêutica, até que um lado, a gente vai ver isso mais profundado, de cessação da periculosidade, possa liberá-lo. Na doutrina, na jurisprudência, existem divisões. Tem gente que, você fez uma sozinha perfeita para mim, tem gente que diz, olha, se ele não tem convívio de sociedade, não tem prazo limitado para a volta da sociedade. Mas, para as pessoas dos direitos humanos e a própria psiquiatria, que hoje é uma psiquiatria, eu fiz a própria gravação psicológica, eu fiz o vídeo da psiquiatria, no sentido de que o cidadão não pode, não pode ficar mais, porque ele tem determinado que seria ferir os direitos humanos, certo? De uma forma compulsória, ele é para ser liberado. Mas, há uma divisão, se pode ou não. O outro exigiu. Não, ele é a espiritual coelhinha. O que ele é a espiritual coelhinha, eu não posso dizer que não tem cura. Mas, zero, então, zero, 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 um porcento de consolidade de ser recuperado, não sei se não, não tem nada. Então, quem meditação, não tem que levar, ele precisa, para a psicopatologia, para a psiquiatria, estar de volta ao convívio familiar, para ser recuperado, para ser recuperado, convívio de trabalho, convívio acadêmico, com a cadena do Ciclóster, apoia as pessoas, que estão a fazer aulas, inteligente, pergunta tudo, pode estudar em grupos com vocês, na sala de vocês, aliás, esse negócio de estar tirado, não posso nem falar, né? Mas, por exemplo, se eles, não há de sair aqui, e tivesse recuperação, eu guardo que você tem que estar em contato. Mas, é pergunto, você vem, você vem, você vem, você vem. Agora, ele tocou no ponto que eu vou dar também no ponto de fixação. As infrações penais, elas podem ser de duas categorias. Pode ir. As infrações. Gente, esses conceitos são básicos. Eu vou rapidamente aprofundar esses conceitos. Vou repetir, entendeu? Agora, é porque ele falou das terminologias. E você tem que ter os conceitos básicos da terminologia. As infrações penais são de duas categorias. Os crimes e as contravenções penais. Agora, ele colocou uma ponta interessante, não é? O nosso querido acadêmico anunciando. Ó, penas. Olha só, vai diferenciar, gente. As penas são. As penas são. As sanções penais são. Penas e insegurança. Vamos lá. Olha o que é dele. Olha lá. Sanções. Ouça só, vamos para pinhar. Sanções penais. Pena e insegurança. Sanções. Sanções penais. Pena e insegurança. Sanções penais são preceitos do que, gente? Secundário. Penas e insegurança. Sanções penais. Agora, infrações penais. Infrações penais. Infrações penais. Infrações penais. Perfeito. Infrações penais é que são crimes e contravações penais. Legal? Crimes. Na realidade, não tem muita diferença não. Vou trazer uma série de diferenças de literatura, mas na prática, na prática, gente, eu vou falar a prática para vocês agora, porque eu vou trazer a diferença de literatura. Na prática, na prática, é que crime tem uma pena mais forte, reclusão, crime fechado pelos maiores. A contravição penal é uma inflação penal. Porém, o menor potencial, ou lesivo à sociedade, ou menor gravidade, ou menor repercussão psicossocial, ou menor perigo à velocidade com a gente, aí você vem para a contravição penal, que é uma visão simples, que você praticamente não fica preso, ou então paga muito, tá legal? Quer aprender? Pode chamar também o seu crime e o 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 crime. Sim, pode, pode. Mas é uma espécie de... Esse conceito é como tudo é refassado na... É, principalmente, para que é refassado na portinha, eu não tenho crime. E hoje a gente quer definir crime como uma coisa mais pesada, com penas mais pesadas, enquanto a atenção penal é uma coisa mais leve. Entendeu? Uma coisa mais tranquila, que não tem esse estado de perigo a vocês. É, um conceito. Você deve fazer uma leitura, pode aí... Leitura. Como você pode? Eu pode falar um conceito... Hãm? De crime e contravenção penal. É, de crime e contravenção penal. Bota aí. Leitura do artigo 1º da lei de introdução ao código penal. Bom, faça a leitura por alto e os conceitos de leitura você coloca pra mim, tá legal? A lei de introdução ao Código Penal é diferente, tá? A lei de introdução ao Código Penal, ela vem antes do Código Penal inicial. Tá legal, gente? Ótimo estéreo, leitura do artigo 1º da lei de introdução ao Código Penal. Isso. Vamos lá, vamos agora. Vamos agora. Vai ficar um pouco pesado a gente fazer a diferença do artigo 4º, do artigo 6º e do artigo 70. Ele vai exigir mais complexidade. Então eu vou deixar aí pra próxima aula pra até a cabeça de vocês também não virar. E tem gente que tá na sala de aula, e essa turma é boa que é pequena. Mas na sala de aula a gente percebe que tem gente com o aprendizado natural. Tem gente emédita, tem gente, né? Porque vocês estão começando e tem gente que está no nível mais elevado ou no nível menos elevado. Eu tenho que ser o maestro pra equilibrar. Nem muito na onda de quem tá em cima, tá em cima nenhum na onda de quem tá elevado. Eu tenho que ser o equilíbrio, não é? Certinho? Então, esses três vão passar. Agora, eu vou passar pra vocês um vídeo. Eu gosto de vocês que assistissem no Carnaval da Compreza. Parem um pouquinho pra assistir o Pernal que é bom. É pra não ficar pra estudar uma hora, né? Uma hora que você tiver estudado, duas horas, eu vou estudar. Não é? Não pode. Já existe um pra mim. Vou fazer outro, o segundo e vou fazer o terceiro para a gravação. Assim são os três que falam do artigo 4º, 6º e do artigo 7º. Legal? Vou fazer essas três diferenciações no vídeo. Vendo o vídeo, vindo pra sala de aula, a gente vai marcar aqui um pouco de instruções. Certo? Agora, vamos fazer um questionáriozinho. Porque é bom questionário. Porque quando você responde ao questionário, surgem as dúvidas e vocês aprendem. O cara foi presença, o cara foi presença segunda vez. Hoje é terça. Eu vou entrar na Compreza. Eu vou entrar na Compreza. Eu vou entrar na Comissão hoje. A família é que eu só que ele hoje. Ele já está preso. É, e o turismo está pulando o Carnaval. Você chega pro juízo, na terça-feira, na quarta-feira. Parece que pode ficar na mão. Mas, vamos ver, é urgência. Bora pro plantão, então... Quanto você já cometeu? É complicado, né? Mas o cara quer ser pra pular o Carnaval. O cara quer ser pra pular o Carnaval. Mas foi um crime que ele cometeu. Não foi assim tão grave. Foi um crime assim. Ele deu uma facatinha, né? Uma mulher. Não foi muito... Foi uma facatinha grande. Entrou mais na metade. E como saiu aí, foi uma facatinha. Não foi uma facatinha. Porque ele tentou tirar. Os ovos nem eram expostos. Ah, tá. Não foi uma facatinha dos ovos. E ela saiu da casa pelas ruas com os ovos expostos e caíam. Os vizinhos tiravam os ovos, firmavam tudo isso. Mas, professor... Ele saiu com uma faca que ele estava alfado. Professor, uma faca. Você acha que o filho vai soltar antes o Carnaval? Não. Vai se pagar com todo mundo? E ela tá viva? Não. Não. Ela, infelizmente, foi ao hospital. Acredito eu que o hospital não deu. Acredito. Não deu assistência. Não deu assistência. Acredito. Não deu assistência. A boa é. E aí, você causa supervivente relativamente competente. Acredito, tenho certeza. Então... Não deu. Não deu assistência. Não deu assistência. Usa o óleo, né? Ela tá me avisando. A senhora, eu vou fazer uma páscara assim. É. É uma medição, não foi? Pode ter assistência. Não tem que falar de analisar. Pode ter assistência. Não é medícia médica. Causa supervivente é consultar. Supervivente, relativamente e dependente. Mas é do... Porque ele deu essa facagem. Ele é nervoso. Para você tomar um remédio. Mas... A família dele disse que ele é uma pessoa... Maravilhosa. Maravilhosa. Hã? Carmosa. Olha o que ele disse. Que filha. 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 Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar na volta. Mas pelo amor do Caio, eu digo com vocês. Vou continuar com vocês. Vamos lá mesmo. O respeito do seu país. Você faz isso mesmo. A gente vai me dar o tempo. O respeito do seu país. O respeito do seu país. O respeito do seu país. Beleza? Vamos lá. O respeito do seu país. Você é uma mulher. Não ele acha na parte da profissão. Você é a colega? Presta atenção. Uma pergunta ótima. Vem pra lá. Estou já inventando assuntos e conceitos. Uma pergunta ótima. Se ele deu uma facada. E ela não morreu. Por circunstâncias da mesa. Certo? Nós estaríamos diante de uma tentativa de omissão. E ele só não cumpriu. Quem está aqui no domicípio também é crime. Mas a apenação é menor. Não pode consumação. E ele vai agir no popular. Tanto consumado. Quanto hospital. Mas no caso. Eu não quero adiantar as testes. Ele vai produzir. Porque vocês não estão dentro desse momento. Cala supervivente. Ela tinha um intervinente. Um hospital. Uma infecção hospitalar. Que ela pegou. E a cala foi a infecção hospitalar. Ele não vai responder promissível. Mas por exemplo. Já trouxe a morar. Grave. Grave. E isso aí. Ele vibrar o júri. Júri. Olha como advogado trabalha. Aquele caso das duas moças que são namoradas. Que queimaram o filho. O pai, a mãe e o menino. Certo? Eles estão alegando dele. Que elas mataram para roubar. Lacrocínio, né? Lacrocínio tira do que, gente? Tira do juro. Tira do domicílio. E consequentemente tem vários lugares. O juiz técnico. O juiz tocado. O juiz da faculdade. Tem toda a tendência desse juiz. É julgar. Mas que tem ninguém. E o jurado. Sete jurados dele. A tendência de julgar como? Emocionalmente. Emocionalmente. Deu entender? Como advogado trabalha. Esse processo. E essa questão. Olha, gente. Então, o que a gente está aprendendo aqui agora. Como quer estar junto? A gente vai nos animar. Primeira questão. Seria interessante entregar na próxima aula. Tirar as dúvidas na próxima aula. Mas não acumular. Gente, ó. O aluno de faculdade. Genial. Ele não é bom. O genial não é bom. Sabe qual é o aluno bom de faculdade? O organizado. Ele estuda pouco. E sempre faz tudo. Entendeu? Às vezes você pode ser genial. E o genial, como eu. Ele não é tão organizado como aqui. Entendeu? Eu sei que vocês são geniais. Por isso vou compreender um pouco o genial. Um pouco só. Vamos ficar muito. Um pouco desorganizações. O genial é assim. Ele não é totalmente organizado. Qual é a organização? O resto para outra. Qual o genial? Ela perde o sentido. O genial é genial. Como o professor nos fala. Você que me anima. Vamos lá. Vamos lá. Primeira questão. Explique com detalhes o preceito primário. o preceito primário. Não preciso falar pelo direito penal. Ensina. Você não qualquer coisa. Ensina. Perceito que no primário. Já sabe pelo direito penal. Ensina não precisa votar. Ensina. Não. No ensino você vota. Todas as perguntas referem-se ao direito penal. É ali quando você está experimentando. O debate é agradável. Segundo. Explique. O preceito secundário. Terceira pergunta. Quarta pergunta. Fale sobre o tipo penal. Quarta pergunta. Fale sobre. Conduta Típica Que pergunta é essa agora? Quinta Explique As sanções penais Sexta Fale sobre o devido processo legal O devido processo legal Sétima Explique A polêmica Do tempo Da medida de segurança Oitava Diferenci Direito substancial Do instrumental Do direito penal Do direito instrumental Do direito penal No direito penal No direito penal Nona Fale sobre As infrações penais Décima Décima Prima de examinária Prima de examinária Então décima Fale sobre Fale sobre A pena Em regime fechado Em regime fechado Em regime fechado Prima de examinária Prima de examinária Em regime fechado Em regime fechado Versus os requisitos Para a medida penal Quais são? Gravidade do delito Não é? Não é? Gravidade do delito Reflexão do símbolo social E o terceiro E o terceiro é Periculosidade do agente Meus queridos Vocês ficaram com uma dúvida Que eu possa tirar aqui agora Do agente Falta uma aula Se complicou Não falte Nem que eu estou dando chamada Eu não falo Gente Ficou alguma dúvida Nessa aula Que eu estou aqui Para tirar Dispulsão de meia Diga lá Vamos lá Gente Gente Eu quero que vocês De gentileza Ouçam os colegas Tá bom O direito penal Objetivo O direito penal Subjetivo O direito penal Objetivo É O direito penal Objetivo É Vamos supor O tipo penal A lei A lei A lei As normas Os princípios Né? O direito subjetivo É o poder Dever Ele é só poder Quando há um princípio O Estado O Estado O Estado tem o poder Mas tem o dever O rio De agir De buscar punição De investigar De acusar Deu uma ideia? Aí você vai ver No caso Abstrato É quando esse poder De punir dele Ele vem derivado Certo? Mas ele não ocorre E o concreto É quando ele não ocorre Exatamente Quando ele Certo É Vamos olhar Na Na Xerox Essa definição Eu já faço Para você agora Exatamente O que está No livro Mas a base é essa Vamos lá Para a gente fechar Olá Vamos lá Gente Vou só fazer a leitura Está na Xerox Já Mas ele ficou com a dúvida Eu acho muito importante Tirar Bora meus amigos Bora Não terminou a aula não Sentem-se Vossa Excelência Por gentileza Página 43 Gente A Xerox Na mão da coleca Ela vai deixar Agora aqui embaixo Gente 43 Olha lá Vamos lá Gente Olha lá Direito penal Objetivo e subjetivo Eu só vou fazer a leitura Só Tá Eu já expliquei Na outra aula Entenda-se Com o direito penal Objetivo Conjunto de normas Princípios e regras Que se ocupam Da definição Das infrações Penais E da imposição De suas consequências Penas Ou medidas de segurança Legal até aí Então aquela coisa Que estática O direito penal Subjetivo De É o direito De punir do Estado Aqui tem um erro Do autor É um direito Mas é um Poder dever Ou chamado Ius puniendi estatal Está no livro Quando eu mando Eu faço para vocês Ditar Eu faço um resumo Aqui eu estou lendo Na íntegra Divide-se Em direito de punir Em abstrato Ou Ius puniendi Em abstrato E direito de punir Em concreto Ou Ius puniendi Em concreto Certo Certinho O primeiro Em abstrato Surge com a criação Da norma penal E consiste Na prerrogativa De exigir De todos os seus Intinatários Que se abstenham Ó O direito penal É abster-se De praticar A ação Ou omissão Definida No preceito Primário Artigo 121 Matar alguém Tá? O Ius puniendi Subjetivo Em abstrato É uma forma De dizer a você Se abstenha De matar alguém Certinho? Porque matar alguém Não é proibido Poder beber Agora veja só Matar alguém Não é proibido É punível É punido Mas eu tô querendo dizer A você Que não deve Fazê-lo Sob pena de Então O abstrato É isso Agora vamos Para o O segundo De regra Ele Com o cometimento Da infração penal Se torna dinâmico Você matou Por meio dele Ó O Estado Passa a ter O poder De ver É o que eu vinha falando De exigir Do infrator Que se sujeite A sanção Prevista No tipo penal Deu uma ideia Agora bem claro Bem claro Ficou dúvida? Todos os livros Esses dois São 2020 Esse 2019 De novembro Então tudo Altamente atualizado Deu meu nenê Meu amigo Deu meu nenê Cuidado com as perguntas Que podem cair Matar alguém É proibido? Não É punível A conduta é Punida Porém A norma Tem efeitos didáticos Pedagógicos Com essa punição Que eu estou lidando Se abstenha De fazer Mas se o fizer Será punido Tem o direito De legítima defesa Tem o direito De estado De necessidade Tem o direito De Escrito Cumprimento De dever legal Tem o direito De estado Regular De direito Tem as excludentes Que ele tem direito Não Prerrogativa É uma situação De direito Do estado De exigir É o estado De exigir Que você Se abstenha De fazer aquela conduta Sob pena De ser punido Certinho? Pena de ser punido Certinho? Você pode também Matar Com uma Atenuante Que seria O privilégio Relevante Valor moral Ou social E por aí lá vai Legal gente? Certo? Estão percebendo Direitinho? Bons estudos Na próxima aula Não faltem Porque nós vamos Dividir a questão Do júri Já vou mandar A audiência De instrução Para vocês Não precisa Se aprofundar É só saber O básicozinho Para fazer audiência Usando as teses De direito penal E leiam o caso O livro Que está em PDF Que o pessoal Está gostando Eu vou ver Se eu consigo Tirar o rapaz Que cobrou 160 Eu achei caro Para me entregar Encadernado Vou ver Como é que eu faço Então localize E mande o link Para mim Na internet Viu? Então vejam o caso Onde a Diniz Na matéria pática Anotem tudo Certo? Quem vai fazer a defesa Já comece a bolar Alguma tese Para salvar Esse rapaz Dessa situação Está certo? Desse crime E quem vai fazer A acusação Sai na frente Sai na frente Um abração Jesus Cristo Abençoe vocês Bom carnaval Bons estudos Cuidado O coronavírus Aqui nos barris Gente Meu escritório Aqui nos barris Vou mandar um zap Para vocês Estou fazendo Essa defesa Na prática São dois volumes Estou fazendo As razões Que foi me dado Dois dias Na vértice do carnaval Como presente Eu agradeço a Deus Agradeço a Deus Tudo Até quinta-feira Eu tenho que estar Com isso prontinho Quem quiser acompanhar Ou participar Essa defesa Eu estou às ordens Só ligar para mim Mandar o zap Um dos nossos escritórios Que eu estou atuando Aqui nos barris Uma casa amarela Da fronte a faculdade Depois da biblioteca central Certinho? Um abraço Bom final de semana Bons estudos Bom carnaval Que o nosso Senhor Jesus Cristo Abençoe vocês Ilumine vocês Para que vocês possam Cada vez mais Aprender Estudar Ter saúde Paz E ter sucesso Na carreira maravilhosa Que vocês abraçaram Muito obrigado Quem vos fala É o professor Martinez Como sempre Um gênio Em suas aulas Muito obrigado Na próxima vez Palmas gerais Esse é o pessoal Que você conhece Esse é o pessoal